Olá, turminha do pré 2, bom dia, boa tarde para vocês. Hoje, quinta-feira, dia 16 de julho de 2020, estamos aí para mais uma aula e desta vez uma aula que nós vamos ter uma musiquinha que está dentro da nossa atividade e eu espero que vocês se divirtam muito, vamos lá? Abra um amiguinho de vocês, o nosso amiguinho ser elétrico, qual página? Na página da atividade que foi passada para casa, vocês lembram qual é? Isso mesmo, a página 169, 1, 6, 9, lá no cantinho, tá bom? A tia Tel vai corrigir a atividade, tá, que eu passei ontem. Lembra que a tia falou que vocês vão encontrar aí no livro de vocês o nome das profissões, que é pedreiro, pintor, arquiteto, telhadista, encanador, eletricista e marceneiro? Muito bem, vocês, cada nome dessas profissões, vocês têm que encontrar dentro dos quadrinhos. Encontrou? Pintou? Bonitinho? E aí vocês conseguem identificar a letrinha de cada profissão, tá bom? Se vocês fizeram assim, vocês estão de parabéns, tá bom? De parabéns, é isso mesmo. Agora, eu quero que vocês virem a página, que nós vamos para mais uma aula de hoje. E a aula de hoje, na página 170, 1, 7, 0. Tem uma cantiga que eu trouxe ela para vocês ouvirem, tá bom? Que fala assim, o pintor de Jundiaí. Eu quero que vocês ouçam bem a canção, a tia vai colocar aqui para vocês, tá bom? Vamos ouvir? Desculpa. O pintor de Jundiaí. Acompanhe no livro. E bate um ano para vocês. A asshole está, digamos assim, o pintor de Jundiaí. Onde ele traz que se encar. Onde ele traz que se encarar, com minhas pinturas nós iremos conversar. Conforme as cinturas nós iremos conversar A varanda tem lugar de tornar seu Só para alegrar o coração da cozinheira Só para alegrar o coração da cozinheira A varanda tem lugar de tornar seu A varanda tem lugar de tornar seu Só para alegrar o coração da cozinheira Só para alegrar o coração da cozinheira Só para alegrar o coração da cozinheira Grande calcão, não importa o que é de um grande cachorro Só para assustar a cara feia do ladrão Só para assustar a cara feia do ladrão Seu tesouro que eu queria Seu tesouro que eu queria Muito bem Eu creio que deu para vocês ouvirem aí Mas no livro de vocês, no kit, veio um CD Eu creio que tem um CD Se caso não tiver, vocês podem ir no YouTube E vocês colocam o pintor de Jundiaí Vocês vão com a mamãe, pedem o auxílio da mamãe E ouçam essa cantiga O pintor de Jundiaí Mas está aqui no nosso livro Diz assim Tim, 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 quem é que bate aí? Sou eu, minha senhora O pintor de Jundiaí Pode entrar e se sentar Conforme as pinturas Nós iremos conversar Lá em cima Quero tudo bem pintado Só para as mocinhas de sapato envelhezado No banheiro Quero tudo bem vermelho Observem Só uma faixa branca em volta do espelho Lá na cozinha Quero uma bananeira Só para alegrar o coração da cozinheira No portão Quero um grande cachorrão Só para assustar a cara feia do madrão Tim, tim, tim Já bateu três horas Adeus, minha senhora Que eu preciso ir embora Essa cantiga Vocês observaram Que conta a história do pintor Que vai até a casa da senhora Para pintar sua casa E ela diz assim Pode entrar e sentar Conforme as pinturas Nós iremos conversar Agora Nós vamos fazer a nossa atividade Vocês estão vendo bem ao lado Que tem uma casa E nessa casa nós temos o que? Sala Cozinha Quarto Quarto e banheiro Muito bem Observem o que a nossa cantiga Que a nossa canção fala E vamos fazer o que ela está pedindo Por exemplo Conforme as pinturas Nós iremos conversar Lá em cima Eu quero tudo bem pintado Vocês observem que a casa tem dois andares Então aqui está dizendo Que lá em cima Ele quer tudo bem pintado Então vocês podem pintar Os compartimentos em cima Aí diz assim No banheiro quero tudo bem vermelho Opa! O banheirinho aqui no meio Pinta de vermelhinho, tá bom? Mas ele diz assim Só uma faixa branca em volta do espelho Pinta de vermelho E deixa ao redor do espelho branquinho, tá bom? Aí aqui Lá na cozinha Quero uma bananeira Olha onde está a cozinha Desenhe uma bananeira aí na parede da cozinha, tá bom? E aqui Só para alegrar o coração da cozinheira No portão Quero um grande cachorrão Para assustar a cara feia do ladrão Como não tem portão aqui Aqui na entrada da casa Que é a sala Você pode fazer um cachorrão É isso mesmo Então observe aí Que você ouvindo essa canção Ou até pedindo para a mamãe e para o papai Ler para você Você pode imaginar pintar a casinha ao lado, tá bom? Olha, feito isso Parabéns para você Pela surtividade do dia Agora, meus amores Para a casa Nós temos uma atividade Mais de uma página Por que tinha até o mar de uma página? Porque nós temos uma historinha do gibi, tá bom? Que é cascão e cebolinha Olha, nós temos aqui a página 171 172 173 E a 174 Está aqui Estão aqui Estas páginas Para você Sentar aí no seu sofá Bem confortável ou na sua cama, ou sentar no chão, peça para a mamãe ou o papai ler essa historinha. É uma historinha que a Tia Deus está passando para você como atividade. Por quê? Porque na sexta-feira nós vamos fazer a nossa atividade responder em relação a essa historinha em quadrinhos do Cascão e do Cebolinha, tá bom? Eu espero que vocês prestem bastante atenção quando a mamãe e o papai contar a historinha para vocês, tá bom? Para quê? Para que na sexta-feira, para que nós possamos responder a nossa atividade do dia, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã, sexta-feira. E, olha, prestem atenção na historinha em quadrinhos, tá bom? Beijo da Tia Tel e até amanhã! Tchau!